Eu sou a Angolana, meu nome é Neide, tá aqui na 22 anos. Meu nome é Alfredo Lume, sou médico quebano, meu nome é Vladan, eu sou yugoslavo, meu nome apolinal, Guasica, Matondo, né? Você acorda de manhã, chama-se o Rusca, estão pegando os jovens. Você resolve para ir para o exército, você tem que fugir, eu tenho uns dias que eu já passei a noite no forro de casa, né? Então, e quando ele chega assim, sabendo se é suspeito que alguém está no forro, aí pergunta para a mãe, tem alguém no forro? Você não tem, você acredita que não tem, não tem, e tira a primeira bala. A minha vida para o Brasil foi um motivo de sobrevivência, né? Eu queria me poupar daquilo que estava acontecendo, eu me vi que não era justo morrer em alguma coisa que eu não tenho culpa, alguma coisa que as pessoas podem sentar e resolver acabar com isso. Então, como eles não querem, melhor eu posso ter uma vida, posso estudar, eu posso falar aquilo que eu acho, eu posso exercer aquilo que mais eu gosto de fazer. A razão por que estou aqui é óbvia para quem conhece meu país, é uma situação que há dificuldades financeiras, problemas de liberdade mesmo, de expressão. Os problemas que confronta em estes momentos no país são um problema sério, coisa que é difícil, a vivenção mesmo, diária, né? Eu fui no meio da guerra civil na Yugoslavia no ano 93. Saí de lá por causa de uma situação inagüentável, uma mistura dos problemas étnicos, religiosos e políticos. Meu pai estava em guerra, a situação não estava muito boa, e como minha mãe já estava aqui, deu para o Brasil na mãe estudar, fazer enfermagem, aí ela aproveitou e foi para Angola me buscar. Nós fomos bombardeados com estas imagens, todo dia, em todo jornal. Até que as pessoas de lá fizeram uma piada, você liga a TV, vê sangue e morte. Você liga a rádio, escuta de sangue e morte. Você compra jornal, lê de sangue e morte. Então só falta uma coisa, abrir alguma lata, onde vai ser pedaços de pessoas cortadas. Muita gente morreu na rua, porque aquilo ninguém contava, né? Foi assim, de repente, tinha gente na rua, as pessoas que foram trabalhar, estavam voltando para casa. Então, muita gente morreu. Soldados extremistas da Croácia, tinha uma aposta que eles gostaram muito. Eles gostaram muito de cortar mulher grávida da Sérvia, apostando se filho é homem ou mulher. Quem ganha a aposta tem direito de matar este filho. Bombadeiro é uma coisa... Realmente as crianças choram, a mulher choram, as pessoas fogem. Então, alguma coisa... Mais à noite, quando começou essa guerra de 92, Comecei à noite, você fica assim, aí vou se manter, vou me controlar. Mas quando você olha no céu, você vê o fogo, depois alguma coisa cai. Como a luz fica no ar. Então, foi alguma... Muito... Muito assustador. O refugiado é todo aquele que está fora do país de origem, né? E que sofre temores de perseguição religiosa, racial, política. Você vai entrevistar uma pessoa, né, que tem esse olhar, né, quer dizer, a questão do Serra Leoa, Isso aqui o olhar já diz tudo. Quer dizer, o que essa pessoa viu, você não faz ideia. Você entrevista, por exemplo, tem dois, um argelino e um senegalês que chegaram em trombetas. Ele entrou no navio, entrou na chaminé do navio. Quando ele entrou, já tinha um lá dentro. Ficaram nessa chaminé três dias sem comer, sem beber, nada. Até uma hora que não deu mais, quer dizer, ou desci para tomar água, ou moia, e aí, quando desceram, a população, a tripulação do navio pegou. Felizmente, não jogou no mar. Estudantes no Belgrado acharam que o governo, nosso próprio governo de Sérvia, não faça muita coisa para esta guerra melhorar ou diminuir efeitos desta guerra. Pelo contrário, achamos que como um jeito de pensamento duro, este governo ainda piorou a situação já bem complicada. Por isso que estudantes, durante os anos 90, tentaram levantar no Belgrado, chamaram forças internacionais para ajudar a fazer paz logo para todos estes lados, se reunir em uma mesa redonda e tentar com paz resolver a situação. Lutamos contra o governo no próprio Belgrado para abrir olhos no lado de paz, no lado de terminar esta guerra logo e tentar, como uma solução tranquila, achar solução que vai agradar todos os lados. Mas, infelizmente, não conseguimos muita coisa porque o governo levantou força contra estudantes. Mas, em Cuba, há uma lei civil, mesmo, que se aplica a todos os cubanos em geral e que só se aplica em Cuba, que é perigosa. Quer dizer que qualquer pessoal que fique na rua sem trabalho tem duas possibilidades, ou está trabalhando ou está estudando. Quer dizer que você não está incorporado, nem ao trabalho, nem ao estudo, você representa um perigo para o governo. Quer dizer que você não está incorporado, nem ao trabalho, nem ao estudo, você representa um perigo para o governo. Por incrível que pareça lá, se você for procurar um emprego, e você for nele, negra, negra mesmo, tiver um mulato do lado, com certeza não vão dar um emprego para você, entendeu? Não vão dar um emprego para o mulato, porque eu fui lido português. Chegou a época quando o salário foi um real, então adianta estudar muito, se formar, pegar três, quatro diplomas para receber salário de dois reais. E temos agrônomo formado na faculdade, temos contador lá que é Antônio, e outro contador temos Carlos, cada um tem uma profissão, cada um tem uma coisa para fazer. Esse conjunto foi feito pela razão de evangelizar o que a gente já fazia. Apenas tomamos a continuidade do que nós estávamos fazendo. Essa palavra refugiado não quer dizer, não quer significar o nível da gente, certo? Somos refugiados pela circunstância. Apenas tomamos o que nós estamos indo, mas não sabemos onde nós estávamos. E sabemos o que nós estamos conhecendo, mas podemos dizer o que nós vimos, e não somos pequenos filhos. Eu consegui em cinco anos hoje mudar, mas eu lembro que no começo era difícil, e até agora está voltando, porque está voltando. Eu tenho algumas pessoas lá, e a paz não tem paz, não tem paz verdadeira. Comecei a voltar agora, você acorda, acaba acordando triste, está pensando, e o que está acontecendo com aquelas pessoas lá? Eu tenho um irmãozinho, eu tenho um sobrinho que é o meu irmão que morreu no 92, que... Eu sou o único irmão dele, então eu sou o meu sobrinho. Hoje, o outro está fazendo 15 anos, pensando que já 15 anos é uma unidade suficiente para o governo pegar uma criança jogada no exército. A família de lá não queria sair de lá. Eles têm muita fé que lá vai melhorar logo, e que vai voltar estes dias, este tempo feliz, como foi antes da guerra. Eu sinto saudade de lá, do pessoal de lá, de todo mundo. Aqui só está eu, a minha mãe e a minha filha. Minha família toda está lá. Eu passei a amar o Brasil, né? Um dia, eu estava pregando, falando sobre o Evangelismo Mundial. Aí eu comecei a pregar, eu falei o seguinte, eu falei como nós precisamos amar o nosso país, amar o Brasil. Aí eu me vi que eu estou me colocando, não o erro de falar, mas realmente dentro de mim eu me sinto como um brasileiro. Os jovens angolanos, eles adoram o Brasil, imitam muito, assim, passam muitas novelas lá, então eles imitam bastante o Brasil. As pessoas daqui não estão vejando que aqui tem uma coisa que praticamente sumiu do primeiro mundo, que uma relação aberta e bem natural entre pessoas, que neste primeiro mundo que tanto se fala aqui, em todas as novelas e jornais e revistas, que é sonho das pessoas daqui, neste primeiro mundo lá, as pessoas são tão alienadas, que amizade, por exemplo, não existe. Amizade existe quando é interesse. O Brasil tem muitas possibilidades, é um país muito rico, no sentido das possibilidades que tem, tanto ecológicas, materiais, ambientais. E eu acho que o Brasil é, como sempre se falou em meu país, há mais de 100 anos, um coloso dormido, que ainda os brasileiros não sabem valorar. Eu não pretendo voltar para lá, talvez um dia só como turista, passar e ver se menos previsões foram certas. Mas não tenho fé que lá vai melhorar muito, então pretendo viver e continuar aqui. Você escuta essa mensagem, espera em Deus, na sua vida, que seja para o seu país, porque logo a humanidade virá paz, virá alegria. Amém? Amém.